Senhor Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Senhor Presidente, eu quero fazer coro com os companheiros Alisson e Lucas, que eu também fui um do que saí antes do término do diálogo do governo. Eu também me retirei antes, foi logo após vocês saírem, eu também saí, porque eu não aguentei ouvir muitas coisas, certas coisas aqui. Quando se fala em saúde, a gente tem ali um PA da Dengue, que eu tive lá no dia da inauguração, tinha apenas um profissional atendendo, e as pessoas com 180 fichas, isso era às 11h20 da manhã, e tinham atendido apenas 30 pessoas. Aí se fala em montar mais PA da Dengue, mas para que sem profissional para atender? A gente vai nos postos de saúde, encontra os postos de saúde abertos, funcionando com uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem. Não encontra médico. A gente vai nos colégios, o prefeito Anto falou que o colégio IMEER está climatizado. Ótimo para o IMEER, mas quando você chega ali no Banco da Vitória, tem um colégio municipal, que o mato dentro do muro do colégio estava com quase um metro de altura. Precisou um rapaz que faz aula de Capoeira no Banco da Vitória pegar uma roçadeira e roçar, porque a prefeitura não conseguiu colocar uma pessoa lá para fazer o serviço. A gente chega ali no Salobrinho, tem três anexos de sala de aula, de colégio, funcionando, onde não tem a menor condição do profissional exercer a sua função e nem o aluno de aprender. É um calor infernal sem ar condicionado e muito menos sem ventilador. A gente chega ontem aqui, o prefeito disse que fez uma licitação de fazer um grande colégio no Salobrinho. Esse colégio eu pedi para ele em 2013. Em março de 2013, eu solicitei a condição do Colégio Salobrinho. Ele fez uma licitação agora, assinou agora em janeiro, para uma empresa fazer um colégio no valor de 3 milhões e duzentos e poucos mil. Ele falou ontem que seria um grande colégio com a quadra poliesportiva coberta. Não é. A licitação está lá no passado de transparência, é apenas o colégio. Não existe na licitação quadra poliesportiva. Eu ia pedir ontem para poder falar, para dizer para ele que não era verdade aquilo que ele estava falando. Eu solicitei a condição da quadra poliesportiva no Salobrinho agora, requerir que ele pegue a emenda do deputado Bebeto, que veio para a área de esporte, e coloque parte dela para fazer uma quadra poliesportiva lá no bairro. Porque o dinheiro vai, está aí, está vindo. Pode não ter chegado na conta dele, mas foi liberado pela presidência. A emenda do deputado Bebeto no valor de um bilhão e setecentos, desse valor novecentos mil para a área de esporte. Agora eu pedi a condição da quadra, eu espero que ele pegue essa emenda e interacione para essa finalidade, porque o colégio não é com quadra poliesportiva. A gente chega ali num posto de saúde de Olivença, tem uma empresa que ganhou não sei quanto para instalar ar-condicionado nos postos de saúde, lá não tem um ar-condicionado funcionando. A sala de vacina, quando a mulher pega a vacina para poder aplicar no pessoal, ela tem que ser rápida para não esquentar, porque senão pode matar qualquer pessoa para tomar uma vacina quente, porque o ar-condicionado da sala de vacina não funciona. A gente chega no posto de saúde lá de Olivença, eu verifiquei, tem quatro vasos de água secos. As funcionárias trazem água de casa para beber, porque o município não tem sequer a capacidade de colocar água para o funcionário beber. É assim que está a situação do município. E essa casa ajudou o governo a melhorar o atendimento à população. Essa casa aprovou a reforma do Código Tributário, o que deu condições ao governo de fazer melhor trabalho, mas infelizmente isso não foi revertido para o cidadão eleense. Eu não sei para onde foi, mas para o cidadão não foi. O governo pega, declara que Tamir Maravilha, que fez o carnaval, que montou o posto de atendimento no carnaval, mas no saldo eu estive lá, era quase meia noite, não tinha um médico no posto de saúde no circuito do carnaval. Tinha uma enfermeira atendendo. Mais tarde eu soube que eles chamaram o profissional que costuma atender, que trabalha no SAMU, e esse profissional chegou para atender. Depois de já ter passado por lá, vários esfaqueados foram encaminhados para o estado regional. Graças a Deus, que por todos os problemas nós temos ainda o regional para atender, que senão mais muita gente estaria morrendo aqui neste município. A gente chega ali, por exemplo, do Salobril, que eu sou lá, eu moro lá, consta no Ministério da Saúde que lá existe dois PSF funcionando. Lá tem apenas um PSF, uma localização só, apenas uma localidade de PSF funcionando, com um profissional médico atendendo três dias na semana. Apenas isso. Não tem como fazer visita domiciliar. É o governo, seu presidente, que precisa mudar, precisa melhorar e muito. E nós já temos três anos e dois meses. São 38 meses esperando, acreditando, confiando, acreditando nesse governo que hoje é impossível mais ter desconfiança, a menos que ele demonstre realmente que está mudando, que vai começar a atender a população. Nós temos um governo que nós apresentamos, juntamente com os sindicatos, apresentamos para eles, aos secretários, as emendas que nós colocamos no Estatuto do Servidor. Em uma reunião aqui na sala do presidente, nós mostramos as emendas e foi aceita pelo secretário Frederico Vesper e o secretário Ricardo Machado. Dizendo que estava tudo correto, perfeito, nós assumimos isso aí. E esse governo vai agora e veta. Eu quero chamar do Senhor da Casa que nós assumimos o compromisso com o servidor que se caso fosse vetado pelo governo, nós iríamos votar aqui para derrubar esse veto. E eu estou declarando que eu vou votar para derrubar o veto. Nós temos que manter aquilo que nós colocamos no Estatuto. Nós jamais devemos votar a favor de um governo que está perseguindo o cidadão. Nós temos profissionais na área de saúde, na área de limpeza pública, que têm direito à insalubridade e que esse governo não paga. Profissionais comprovadamente trabalhando na área de saúde e na área de limpeza pública. E o governo não paga. É esse governo que nós vamos aqui agora votar a favor de um veto dele contra o servidor público. Antes da discussão do Estatuto, vários vereadores colocaram o nome ali que votaria contra o Estatuto. Eu não coloquei meu nome, porque por fazer parte de uma comissão, nós estávamos discutindo com o sindicato para ver a melhor forma de fazer esse Estatuto. E chegamos ao denominador comum e fizemos essas emendas. Então nós temos por obrigação votar a favor do servidor. Já foi um acordo feito antes. Cada um tem que errar a sua palavra. Eu acho que é para isso. Seu presidente, eu quero pedir mais uma coisa. Nós não precisamos esperar o presidente eleito para poder encaminhar para a Comissão de Justiça o Estatuto com seus vetos. Acho que esse projeto deve ser encaminhado hoje para que na próxima terça-feira a gente esteja aqui votando e toda a população, o servidor e o sindicato esteja presente para olhar no olho de cada vereador que assumiu o compromisso em votar contra o veto, caso ele existisse, como está existindo, para ver se realmente vai cumprir a palavra. É só isso, seu presidente, por enquanto. Obrigado. 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 Obrigado.